Oi gente linda, hoje vamos testar comigo a máscara de hidratação da Pantene que pra mim é uma novidade que eu nunca tinha visto dessa vez eu comprei pra testar aqui junto com vocês esse é meu cabelo aí, tá sujinho, 3 dias sem lavar olha como ele tá pesado gente, e oleoso tô mostrando direitinho antes pra vocês vamos conhecer um pouquinho dessa máscara ela tem 270ml gente, dessa marca Pantene e ela promete aqui cabelos até 100% mais fortes e hidratados a máscara intensa de reparação de queratina tem a sua fórmula de NutriPérolas Pro V que promete restaurar aí os danos da semana os danos aí que seu cabelo está ela promete restaurar, dando bastante hidratação nos seus fios suavidade e brilho então vamos ver se ela vai cumprir a textura dela é essa, como tá no vídeo ela não é muito consistente mas é super fácil de espalhar gente muito cheirosa aqui no banho comecei lavando o cabelo molhando aí pra tá usando shampoo vou tá usando o shampoo da Dove gente pra quem quiser comprar é legal ter tudo da mesma linha, mesma marca é sim, mas se não tem não importa coloquei aí bastante shampoo né, pra tá fazendo essa primeira lavagem que eu espalho bastante o produto nos fios e com as pontinhas do dedo eu vou aplicando e até que espumou né gente, eu pensei que nem ia espumar as vezes eu lavo meu cabelo nem espuma na primeira lavagem né, porque tá muito sujo né, eu acho que ele tava mais oleoso e tal, mas a primeira eu não deixo de espalhar nos fios que vai amolecendo né, vou enxaguar pra fazer uma segunda aplicação quando eu sinto gente, que ele não espuma bem, ou que eu acabei passando mais dias do que eu costumo, eu coloco uma terceira aplicação mas dessa vez não foi preciso tá, apenas duas eu senti que o couro ficou limpo, espumou bastante essa quantidade aí que eu uso, é só a quantidade média né, também eu não coloco um pinguinho também não vou colocar muito, porque eu tenho que lembrar que meu cabelo é mais curto porque ele já foi né, na bunda, já foi muito grande, eu usava bastante produto né mas aí eu fui esfregando muito bem pra gente tá usando a máscara né gente vamos lá acompanhando vou aplicar a máscara, peguei minha espátula, gente que máscara cheirosa viu, cheirosa demais e aí eu tiro o excesso de água do cabelo, eu não costumo secar tá, assim com a toalha e tal eu costumo fazer tudo isso no banho mesmo assim, então eu tiro bastante o excesso de água né, porque senão a gente joga o produto fora pra se deixar o cabelo ensalpado de água, espalho nas duas mãos e vou amolecendo aí os fios né, espalhando no cabelo já dando aquela massageadinha né, pro produto ele entrar ali nas cutículas e eu já senti daí gente, do início, o quanto meu cabelo deu aquela desmaiada aquela amolecida, sabe quando o produto ele umecta bem os fios, vocês viram aí até minha reação né eu peguei mais um pouquinho de produto pra estar espalhando aí em outras áreas do cabelo né, pra não ser só nas pontas então no comprimento aí eu fui passando, massageando e já fui amando o resultado que a máscara fica no cabelo isso é muito bom porque não precisa a gente encher de produto eu acho que é por isso que a textura dela né, não é tão consistente porque quanto mais consistente fica mais difícil pra espalhar no cabelo e a gente acaba gastando mais produto dei aquela desembaraçada aí pra mostrar pra vocês né como que desmaia gente, gostei muito mesmo até agora eu tô amando a sensação da máscara no cabelo olha que lindeza pronto gente, saí do bando banho, troquei de roupa aqui até tem bastante vento poderia estar usando o Levin da Lola pra finalizar mas dessa vez eu não vou usar porque eu quero que a gente veja o resultado dessa máscara de hidratação da Pantene né que pra mim é nova né, no mercado nunca tinha visto gostei bastante dela vocês viram lá o resultado né, molhando e ficou muito bom eu vou usar a escova ó, só pra desembaraçar meu cabelo é fácil de embarassar né, e a máscara deslizou bem ó vocês tão vendo que tá bem desembaraçado mas eu gosto de começar assim, das pontas aí eu vou subindo ó pra desembaraçar vou deixar secar naturalmente não vou usar fontes de calor pra gente ver o resultado né pra quem não sabe o meu cabelo, ele levou progressiva no mês de junho então fazem julho, agosto dia 21 de setembro faz 3 meses desde então gente eu não usei fontes de calor não dei chapinha nem secador eu não dei tá, então não seria hoje que eu iria passar pronto vou esperar secar pra vir ó, eu tenho muitos aqui gente esses cabelinhos novos aqui na frente mas é muito mesmo ó então fica assim parece que tá tudo quebrado mas eu tenho esses redemoinhos minha irmã também tem ó, acho que é de família aí aqui né quando ele secar vocês vão ver que vai ficar mais assanhadinho ainda tá vendo? tem bastante aqui também tem esses cabelinhos novos né aí é por isso que ele fica assim parece que tá tudo seco mas é porque eles são curtos agora eu espero secar bem cheiroso limpinho limpinho e volto aqui pra mostrar pra vocês pra gente tirar as nossas conclusões juntas bom gente meu cabelo secou secou completamente vou virar aqui pra mostrar o resultado pra vocês aí já falar aqui o que é que eu achei pra vocês né vocês também comentam aqui se já usou essa máscara pra mim sabe vou virar agora pra mostrar mas eu vou mostrar logo aqui a frente né vocês estão vendo ó como eu falei meu cabelo vai fazer 3 meses de progressivo ele cresce muito e já cresceu quando eu dei ele tava a gente assim ó com a pontinha aqui em mim olha o tamanho que ele tá né bem grande já cresceu bastante então ele não tá mais naquele efeito ele tá mais cheio mas gente olha o brilho e como esse cabelo tá levinho tipo aquela sensação de limpeza de... que não tá pesado então o primeiro ponto é dar brilho no cabelo e não deixa pesado né dois pontos aí que eu gostei bastante olha olha gente como que ele tá com o aspecto hidratado ó macio ao toque também muito macio muito brilhoso gente muito brilhoso agora pra mostrar né aqui tá sem nenhum reparador de pontas levinho ou creme tá não coloquei pra gente de fato ver né como que ficou no primeiro dia gente o meu cabelo ele tem que ficar mais num aspecto cheio se eu dormi do que você tinha amanhã ele amanhece bem desmanchando o meu é assim não sei com vocês se o de vocês também são assim mas olha isso ó como ele tá assim soltinho limpinho muito bonito gente gostei gostei bastante espero que vocês vejam aí o antes e o depois né o que vocês acharam se vocês também gostaram eu tô sentindo gente o cabelo ele mais ressecado assim um pouquinho nas pontas um pouco ressecado mas acredito que é por falta mesmo de um olhinho não que seja a hidratação porque o cabelo em si não tá seco eu vou passar aqui junto com vocês um pouquinho desse olhinho reparador ele é um sérum de tratamento finalizador esse aqui ultralismo antifreeze é da Avon ó vou botar um pumper eu não gosto de cabelo oleoso pra gente passar aqui só nas pontas super cheiroso viu ó eu gosto de passar assim bom já muda né quando a gente passa um olhinho já muda olha isso é o que vocês acharam gente gostaram gostei bastante meu cabelo tá bem grande né então é isso gente só tenho falar coisas boas dessa hidratação achei que o cabelo fica muito brilhoso bonito macio ao toque gostei muito na hora da lavagem que chega deslizou a máscara nem precisou colocar muita quantidade já derreteu no cabelo e uma coisa sempre que vocês for testar um produtinho eu faço igual eu eu uso por três vezes ali pra lhe fazer amei porque seu cabelo tá ali com outro tipo de produto você coloca uma vez e espera aquele resultado então usa três vezes porque vai estar tratando já o teu cabelo pra quando chegar na terceira você dizer poxa é bom não gostei então é isso gente essa foi a minha resenha espero que vocês tenham gostado eu amo esse aspecto de cabelo limpo sabe de poder mexer virar pra um lado e pro outro pronto eu gosto muito desse efeito de cabelo limpo aí aqui na frente gente eu vou passar um pouquinho de levinho porque abaixa esses cabelinhos que eu tenho aqui olha abaixa bastante esses cabelinhos aí fica bem mais legal espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo curte e deixe teu comentário também que ajuda bastante aqui o canal e a gente se encontra no próximo vídeo tchau tchau